DJ, DJW, porra Em busca de um amor tranquilo eu não achei Eu voltei pra putaria, DJW, solto o play De segunda a segunda, agora eu tô na rua Catucando essa mina maluca, de segunda a segunda, agora eu tô na rua Catucando essa mina maluca, de segunda a segunda, agora eu tô na rua Catucando essa mina maluca, para a nossa alegria, hoje tem bailão Pode fazer bem, dança tão no chão, deu um grau, quase que ela morre do coração Hoje eu te comi, não estou na mão Para a nossa alegria, hoje tem bailão, pode fazer bem, dança tão no chão Deu um grau, quase que ela morre do coração Hoje eu te comi, não estou na mão DJ, DJW, porra Em busca de um amor tranquilo eu não achei Eu voltei pra putaria, DJW, solto o play De segunda a segunda, agora eu tô na rua Catucando essa mina maluca De segunda a segunda, agora eu tô na rua Catucando essa mina maluca, de segunda a segunda, agora eu tô na rua Catucando essa mina maluca, para a nossa alegria, hoje tem bailão Pode fazer bem, dança tão no chão, deu um grau, quase que ela morre do coração Hoje eu te comi, não estou na mão Para a nossa alegria, hoje tem bailão Pode fazer bem, dança tão no chão, deu um grau, quase que ela morre do coração Hoje eu te comi, não estou na mão DJ, DJ W, porra